Querido Crisão Meireles, de Aracaju. Boa noite, tio. Oi, Crisão. Boa paz, tio. Tudo bem? Tio, ocorreu uma situação aqui, né? Um amigo meu, de ontem pra hoje, ele tomou uma decisão aí que eu não podia deixar de compartilhar aqui com o senhor, com toda a família aí, sepúlveda, né? Ele estava se planejando, né? Há uns oito meses, eu acho, mais ou menos, pra adquirir uma CB50X, né? E aí o cara se invocou, né? Os valores estão em 40 mil, né? Praticamente. 42. E aí o cara guardou o dinheiro, pegou 7 mil, comprou a CB Twist em 250, né? Em 2008. E disse que vai ficar com ela aí uns dois anos, até essa loucura passar, pra mais pra frente, finalmente, ele realizar o sonho dele, porque ele disse que não vai, né, cair nas ondas das fabricantes. O que é que o senhor acha disso aí, tio? O senhor acha que isso aí seria um... Seria uma forma de ter um consumo consciente? Sim. Pegar uma moto um pouco mais anterior, conservada, confiável, pra passar a chuva, até essa situação aí, essa bagunça passar um pouco, ou ele só vai estar adiando uma coisa que não vai ter jeito. Que mais pra frente vai estar mais caro do que hoje, do que o ano que vem. Meu, triplo beijo aqui, boa noite. Um beijo, Crisã, triplo beijo pra você também. Ó, o que eu vou dizer aqui, primeiro que eu acho ótima a atitude desse seu amigo, que pegou uma moto velha, ele deu um passo pra trás, pra quem sabe no futuro dar mais passo pra frente e alcançar o objetivo dele. Aí algumas pessoas que vão assistir aqui, eu falando isso, vão dizer, pô, mas o cara tá se contradizendo, ele vive dizendo que não é pra comprar moto velha, que o velho, o barato pode sair caro. Mas, gente, existem exceções. No caso, o cabra lá, amigo do Crisã, pode ter comprado uma Twista 2008, é excelente estado. Ele deu um passo pra trás, pra dar dois pra frente. Claro que ele vai consumir mais a Twista 2008, ela faz 25 por litro. Mas ele pagou 7 mil reais. Vamos supor que esse amigo do Crisã, ele tenha, sei lá, 30 mil na mão. Pagou 7, sobrou 23. Esses 23, ele vai aplicar. Faz uma aplicação de, sei lá, 3 anos, 2 anos, 3 anos. Esquece o dinheiro. Aplica. Eu mesmo, se eu tivesse essa grana aplicando onde eu aplico, aí, daqui a 3 anos, ô meu Deus, ia ter dinheiro pra baralho. E aí, daqui a 3 anos, e eu não posso dizer onde é que eu aplico. Eu não posso porque eu não sou irresponsável. Eu não posso mesmo. Aqui não é canal de aplicação de indicação financeira. E aí é o seguinte, É um passo pra trás. E aí, claro, que depende da unidade que ele comprou. Depende da Twista, né? Da unidade que ele comprou, que pode estar boa. E ele ter lá o consumo dele pra onde ele vai de 25 km por litro. Vai atender. Porque é uma forma de protesto que ele tá tendo. E o consumo consciente, como falou o Crisã. A moto atende. E, realmente, a Twista, ela tem uma manutenção mais baixa. Você vai ter um consumo maior de combustível. Mas a gente não sabe. Eu não sei qual é o trajeto dele. Vai que o trajeto dele é curto. Vai que ele não trabalha em cima da moto. É só pra deslocamento. Então, realmente, pode ser. E a manutenção é mais barata. A segura é mais barato. Tudo é mais barato. Então, em alguns casos pontuais, sim. Você comprar uma moto mais antiga, você dar um passo pra trás, pra você não alcançar o objetivo agora, pode ser uma coisa muito... É um consumo consciente. E uma coisa que você, talvez, até dê um passo ou mude. Não, eu não quero comprar uma moto mais. Vou pegar esse dinheiro e vou aplicar de outra forma. Vou comprar um apartamento. Vou comprar um terreno. Vou fazer qualquer outra coisa. Daqui a dois, três anos, vão surgir outras oportunidades. E, talvez, até você já tenha dinheiro pra comprar. Pegar essa Twista e vender. E comprar outra moto. E aquele dinheiro que você aplicou vai servir pra outra coisa. Então, muita coisa muda. Do que simplesmente você pegar um dinheiro e, de uma forma impensada, comprar e realizar. Então, eu acho que ele foi muito sensato. Espero que ele tenha conseguido uma unidade bem conservada, boa, que não dê dor de cabeça pra ele. Que não seja aquele barato que sai caro. E fazer manutenções corretivas o tempo inteiro. Porque aí, sim, é prejuízo. Porque ele comprar uma moto velha pra ficar só dando manutenção corretiva, é prejuízo. Então, ele tem que se livrar, vender. Mas, se a Twista que ele comprou tá boa, só manutenção preventiva, show de bola. Ele vai ficar aí dois, três anos com essa moto. Claro que ele vai consumir mais combustível, mas vai atender. E ele pega esse dinheiro e aplica. E aí, dá um passo pra trás pra depois dar dois pra frente. O que eu vou dizer pra você, Crisã, se você puder transmitir pra sua amiga, que, com certeza, o preço da moto que ele tá focando, que é a CB500X, daqui a dois, três anos vai tá maior. Mas, se ele souber aplicar o dinheiro, se ele souber aplicar e juntar e ir colocando mais dinheiro nesse dinheiro que ele já guardou, vai alcançar o valor. Vai render o valor que ele, que a moto tá inflacionando. se ele souber aplicar. Se ele deixar o dinheiro parado, aí não vai mesmo. É prejuízo. Mas, se ele souber aplicar, fazer uma aplicação de longo prazo e juntar dinheiro e aplicar, com certeza, ele vai alcançar esse objetivo daqui a dois, três anos. Então, sim, ele tá tendo o consumo consciente. Sim, ele tá dando um passo pra trás pra depois dar dois pra frente. Ou, até, mais pra frente, ele consiga alcançar outros objetivos com esse dinheiro. Então, é muito... É o que eu gostaria que todo brasileiro tivesse essa consciência. não fosse tão imediatista, não fosse tão ansioso e não desse o dinheiro pras montadoras se tome meu dinheiro, por favor. Simplesmente pra alcançar um objetivo de forma impensada, simplesmente porque vai aumentar o preço. Porque vai. Vai aumentar o preço. Ano que vem, todas as motos vão ter aumento ajustado. Várias vezes, tá? Ano que vem, o dólar vai, em 2022, o dólar vai passar dos seis reais. É um ano eleitoral, é um ano de caos, é um ano de instabilidade política, instabilidade econômica, e o nosso país é altamente dolarizado. Então, tudo vai... E a especulação é muito forte, então o dólar, ele oscila, e tudo vai aumentar, porque as motos, elas são... O valor das motos é baseado no dólar. Então, sim, vai tudo aumentar. Mas se você for nessa tese de que eu vou comprar logo porque a moto vai aumentar, você é a trouxa. Você é uma trouxa. Porque você não tá pensando no futuro. Você não tá... Aí vai dizer... Vai sempre ter um idiota falando assim, viva o presente. Eu vou... A vida é curta. Tá certo. A vida é curta, eu vou viver agora. Tá bom. E aí, se na frente surgir uma oportunidade, ou algum BO, cadê o dinheiro? Tá na moto. Tá na moto, Zé. Entendeu? Não é melhor ter um dinheiro... Se você tá com uma moto que lhe atende, não é melhor ter o dinheiro lá, aplicado? Até essa loucura, como diz o Crisã, passar? Porque não é que o preço vai baixar, mas a loucura um dia vai acabar. Porque é impossível um país só viver na loucura. Tá? A gente tá na loucura há muito tempo, mas vai chegar um momento que essa loucura, ela vai deixar de ser loucura do jeito que tá pra se tornar algo positivo ou extremamente negativo. Aí o país afunda. Mas eu não acredito que a gente vai afundar. Acredito que essa loucura, essa chuva, vai passar um dia. Não estou dizendo que os preços vão baixar, mas essa loucura, dessa inflação louca, os preços vão estabilizar. A gente não vai ter um aumento de moto a cada mês, como tá tendo agora. Todo mês aumenta a moto. A gente vai ter um aumento de estabilidade dos preços. Tá bom? Como era antigamente. Antigamente a moto aumentava uma vez por ano. Hoje é uma vez a cada dois meses, ou a cada mês. Então isso vai mudar. Isso vai estabilizar o preço. Pode ser agora, em 2022? Duvido. Mas provavelmente em 2023, 2024, 2025, ou seja, a longo prazo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.